O Conselho Municipal de Trânsito de Manhoaçu realizou reunião ordinária na tarde desta terça-feira. A entidade é presidida pelo comandante do 11º Batalhão de Polícia Militar, Tenente-Coronel Luciano Correio dos Reis. Ele que fala sobre a pauta, os assuntos discutidos nessa reunião. Comandante, entre os destaques, a questão das alterações no trânsito e a apresentação dos agentes. Isso, novamente o Conselho de Trânsito, junto ao Departamento Municipal de Trânsito e comunidade aqui presente, pôde discutir a sistemática de mudança das inversões de vias aqui na cidade, que ocorrerá em outubro do corrente ano. E o cronograma foi apresentado aqui, as sinalizações verticais, sinalizações horizontais, enfim, toda aquela sistemática para que as mudanças sejam implementadas. Outro fato importante, que é um avanço na cidade na questão do trânsito urbano, é que nós apresentamos aqui hoje os quatro agentes municipais de trânsito, que irão começar aí o trabalho de fiscalização, trabalho de controle, de fluidez no trânsito, e isso permitindo com que a Polícia Militar seja auxiliada nas questões de trânsito urbano, principalmente nas fiscalizações e fluidez e controle de trânsito. Na prática, comandante, como esses agentes trabalharão? Bem, esses agentes, no momento, eles estão em fase de treinamento ainda, eles atuarão na rua conforme prevê o Código de Transbrasileiro, fazendo as autuações, fazendo as fluidez de trânsito, fazendo controle, ou seja, todas aquelas ações previstas nas nossas legislações para que haja aí uma melhor fluidez, um melhor controle, um melhor trânsito urbano possível na cidade. Expectativas do Conselho para essas alterações no trânsito, são boas? Sim, nós sabemos que todas as alterações, elas vêm para o bem da cidade, para que nós possamos ter uma maior organização do nosso trânsito. é uma demanda antiga, é bem, se deixa ressaltado aqui, que essa demanda de inversões de mãos aqui da cidade é uma demanda antiga da comunidade e que passará aí por etapas. É claro que nem tudo é acabado, os projetos, os estudos continuam para ver se aquelas mudanças estão sendo efetivas. Então, nós temos confiança, sim, nessas alterações que serão feitas pela Prefeitura Municipal e aquelas que, porventura, não darem certo, o departamento estará mudando, o departamento estará estudando, de forma que cada dia mais nós tenhamos um trânsito mais organizado. Diretor Municipal de Trânsito de Manhuaçu, doutor Eustáquio Leite, também presente a esta reunião. Doutor Eustáquio, hoje uma apresentação dos agentes de trânsito. É uma novidade aqui para Manhuaçu. É, exatamente, essa apresentação dos agentes em razão de um processo seletivo realizado pela Prefeitura no mês de maio. E agora, em setembro, houve o chamamento de quatro desses agentes que passaram nas provas do processo seletivo para atuar e auxiliar a Polícia Militar no controle e fiscalização de trânsito. Eles terão uma identificação visual fácil para o motorista, pelo menos nesse primeiro momento? Está sendo elaborado um uniforme para eles com taxa refletiva. Escrito trânsito no final, nas costas, coisas, tudo que eles vão ser bem reconhecidos quando estiverem em atividade. Quais deverão ser os maiores desafios com relação aos problemas enfrentados no trânsito por esses agentes no primeiro momento? É, nós teremos grandes desafios, né? Porque nós temos uma cidade que acontece muitas infrações de trânsito. A gente vê nas ruas aí, vê as pessoas deixam os veículos parados em plena via pública, deixam a fiscaleta ligada e saem para... Então, essa situação tudo vai ser coisas que vão ser combatidas, né? Por exemplo, os agentes e outras infrações de trânsito também. Além do comércio, que tem por costume de privatizar parte das vagas de estacionamento em frente ao estabelecimento comercial, isso tudo vai ser olhado e combatido. A popular colocação de cones também é uma prática comum. Exatamente, Moa Sul, nós temos uma cidade que há uma reserva de vagas pelos estabelecimentos comerciais. Aparece até que é uma coisa particular, isso é uma privatização da coisa pública, que a via pública é destinada aos munícipes, todos eles, não só um determinado grupo. As expectativas do departamento de trânsito para esse momento inicial de alterações no trânsito? É, nós temos boas expectativas. É claro que no início está havendo um aprendizado dos novos agentes, são pessoas que não trabalhavam no sistema de trânsito, vão ter que ter um treinamento e uma orientação a respeito da atuação deles no trânsito. O presidente do CONCEP e o Conselho de Segurança Pública e Defesa Social de Manhuaçu, sargento Anísio Gonçalves, também participou dessa reunião. É um desafio, né, que a mudança de trânsito, ela traz uma alteração para as pessoas, né, para os usuários ali. Mas é uma alteração bem-vinda para a Manhuaçu. Isso seria para ontem a esse acontecimento. Mas, dentro do contexto, acho que vai chegar numa hora boa e a gente precisa também, dentro de analisar isso com carinho, fazer as brites educativas, de orientação, de educação, de mostrar para o usuário que vai ser melhor para ele. E, dentro desse pacote, não esquecer da democratização das vagas veiculares em Manhuaçu, que é o rotativo que vem. E, junto a isso, vem também os agentes do trânsito, os agentes municipais. São cinco agentes lançados, que serão lançados aí, que já estão fazendo treinamento, já fizeram uma brites, né, junto com a polícia, junto com os policiais, até mesmo para eles treinarem, até mesmo para eles aprenderem realmente o que é trabalhar na questão do trânsito numa cidade como Manhuaçu.